...que o caso clínico seja apresentado e, de alguma forma, simulhe o que a gente tivesse atendido. Vamos ver se a gente faz uma coisa um pouquinho diferente hoje. Glória, está com você. Não, está bom. Boa tarde. Juízo. Juízo. Doutora, você conhece o sentido metafórico da palavra intubação? Foi o que aconteceu comigo aqui, né, senhor? Não, não. Quer dizer, foi o que é o real, né, doutor? Claro que foi. Você viu, né? Passei por todas as fases, para ali. Entendi. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou apresentar a fase clínica, então, de uma mulher jovem com extensão abdominal. É isso que temos de informação. Então, a nossa paciente é a SAD, dona Sede. Ela tem 40 anos. Um momento triste. Ela tem uma entrada, então, no hospital, não sabemos qual hospital, transferida, então, do hospital de Tomazina, no Parabá, com queixa de edema periférico simétrico, desbineia os esforços e aumento do volume abdominal há cerca de 15 dias. Então, essa é a queixa principal do paciente, né? Então, ela referiu uma dor abdominal difusa, intermitente, que começou há cerca de dois meses, então, o quadro já um pouquinho mais arrastado, com uma piora progressiva. Ela permaneceu internada fazia um mês na cidade de origem dela para investigação. Só que não ficou muito claro o que eles investigaram, o que eles fizeram de exame complementar. Ela só falou que ela ficou internada e ela relatou que acharam que ela tinha hepatomegalina. Então, ela saiu com essa informação do internamento, mas não saiu com nenhum tratamento específico, né? E sem outras conclusões. Ela dizia que a dor dela era com incólica, não tinha irradiações e não se associava também à alimentação do paciente. Não tinha náuseas, não tinha vômitos associados, negava febre, negava tosse, não tinha sintomas legais, o hábito intestinal dela estava regular, evacuações diárias, não tinha outros sintomas associados, negava perda ponderal, não tinha viagens recentes, negava uso de álcool, uso de drogas, alterações visuais, não tinha dortorácea, icterícia, rastocutã, animatúria ou qualquer outra alteração na coloração urinária. A doença dela estava boa, presente, normal. Quem quer começar? Peguei comendo. Não dá. Não dá. Boa, boa, boa. Sempre um boiinho na boca. Ah, está de volta. Sim, bate-se de vultos, senão nós ficamos até amanhã. Pode ser mágico? Não, aqui não. Raciocínio clínico, pelo menos. Como é que a gente começa a descrever no caso? Você vai passar o caso para alguém, passa com quais informações que vem? Idade e sexo. Todo caso clínico começa desse jeito. Então, estamos falando de uma mulher com 45 anos de idade. O que você achou de importante aí? Edema, periférico, bilátero, simétrico, né? Generalizado, aparentemente, dos dois lados da impressão, né? Não é edema localizado. E é membro inferior, né? Membros inferiores e distensão abdominal, meu irmão. Aumento do volume abdominal e edema periférico, simétrico, mas não os reféritos. Ok. Ele tem uma periférico, mas não é educação abdominal e a periférico que tem aí, né? Entre abdominal. O que que sugere isso? A impressão abdominal que gera a impressão de pernovenoso. Esse foi isso. Então, seria uma coisa de sítio. Trombose. Uma parte abdominal ali que é lenta, insidiosa. E provocaria isso, né? Não é isso. Vamos ter que passar em outra coisa. Muito... Aqui nessa parte. Ok. Vamos ler 45 anos de idade, que vem com essa tríade. Edema periférico. Provavelmente a sítio. Provavelmente a apotonegalia. Provavelmente a espinela e os esforços. Suficiência cardíaca congestiva. Tem que ser a primeira síndrome clínica que tem que vir na cabeça da gente. Se ela tem edema generalizado nas duas pernas, edema ou é para o aumento de depressão venosa pós-capilar, aumento de pressão hidrostática pós-capilar, que é só depressão oncótica. Ou alteração de permeabilidade capilar. Alteração de permeabilidade capilar geralmente são edemas localizados. Egema generalizado. Geralmente é aumento de depressão hidrostática ou diminuição de pressão oncótica. Ou hipogonemia. ou marise, tombose de cava, insuficiência cardíaca congestiva. Se tem de espinela os esforços, tem a apotonegalia. Nesse momento, a síndrome clínica que melhor justifica isso aí tudo, insuficiência cardíaca congestiva. Tem espinela, tem epatomegalia, tem acite, provavelmente, e tem edema generalizado. É nesse caminho que nós estamos, nesse momento. Concordam? E começou há 15 dias atrás. Vamos ver se o restante agora do exame físico, se ele corrobora ou se ele vai para um outro lado. doença hepática, tumor, carcinomatose peritonial, hipogonemia por outras causas, filose hepática, isso tudo pode acontecer. Mas, nesse momento, pode-se que está na cabeça ou a chance vai vir. Vai. Então, tá bom. Então, progredindo. Sobre a história da pregressa da paciente, a única comorbidade relatada é de hipotireoidismo. Fazia uso de levotiroxina 50 microgramas de há muito tempo já. Fazia uso regular. Negava alergias de história familiar. Uma mãe portadora também de hipotireoidismo e o pai hipertenso, ambos vivos, saudáveis. Então, essas são as condições e atos de vida da paciente. Então, ela era moradora de Tomazina, no Paraná, uma paciente que era trabalhadora na área da limpeza. Negava tabagismo, negava etilismo. E tinha uma história de fragilidade social prévia, com poucos recursos em casa, fazendo higienização de roupas em uma lagoa próxima à residência dela. Então, foi uma informação que ela relatou. A gente achou bem importante. Então, tá. Para quem não conhece, aqui fica Tomazina, no Paraná. Aumentou ou diminuiu a verossimilhança da nossa hipótese com as informações adicionais da história. Primeiro eu, ele não alterou significativamente. Improvado. Tinha que ser uma miocardiopatia aguda, uma melocardia, uma troca de hipertensão. Nesse momento, apareceu hipotireoidismo. Hipotireoidismo, a doença mais fácil de tratar se existe, segundo o doutor Assir Rachid. Dá 100 miligramas por antequatro, funciona igual para todo mundo. Não é assim, não pode ter melhor. Tem que ficar controlando com TSH. 100 miligramas para todo mundo dá certo. 95% das vezes, 50 é pouco. Ele tem uma periférica, será que é por hipotireoidismo? Quem tem hipotireoidismo tem mais chance de ter doença. Autoimune. Outras doenças autoimune podem estar colaborando. O tiroidismo é apenas um fator de risco. Alterou pouco a minha verossimilhança nesse momento. Vale, Clarissa. Eu tenho uma pergunta, por não ser da Paraná. Essa região é em Carachadas? Mas é da Paraná. Não tem nenhuma história de linha grande nessa região, mas é uma cidade que tem metade da população na área rural. Então, de 10 mil habitantes, mais ou menos metade mora na área rural. Mas ela morava na urbana, porque a dona Sérgio é de si. No norte do Paraná tem chagas. Teve mais chagas no passado, tem poucas chagas hoje. Eu morei lá, tem o rito esquerdo dilatado, palpado aqui, mas não tem chagas. Eu vou contar com vocês. Lagoa de coceira, quem vai acreditar nesse troço? Vocês não são mais doutorandos, né? Mas tudo bem. Estou somando. Ela trouxe a situação para a gente, tipo... Tá bom. Não gostou, né? Vai. Então, tá bom. Partindo, então, empresário físico. Não tem que entender trabalhar com a Cinti, que encheu na mangueirinha. Não é a grávida de estar com a Cinti. Então, seguindo o preso e o físico da paciente. Região de cabeça e pescoço. Pálpebras normais, sem eritema ou edela, conjuntivas claras, esclera enrectérica, farinha de clara, mucosas úmidas, tiroides sem alterações na palpação, apesar de você, no paciente, por tira ideia, não tinha nenhuma normalidade ali na palpação. E ausência de orilopatia cervical. Beleza. Partindo para o sistema neurológico, então, o uso de orientar em tempo e espaço o paciente em glasgolquins, né? Com humor e afeto adequados, sem déficits motores, com a marcha de ambulação normais. Relação ao tórax. As bulhas cardíacas dela rítmicas, norma fonética, sem sopros, a ausculta pulmonar limpa, murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, sem ruídos adventícios, ausência de desconforto respiratório em repouso, se o paciente está com hipneica, confortável em área ambiente. Com relação ao abdômen, os ruídos esdraelos estavam presentes, era um abdômen flácido, doloroso a palpação difusamente, sem sinal de irritação peritonial, mas era um abdômen globoso, acítico, com piparote positivo, só que a gente não encontrou nenhuma víscera megalia à palpação. Uma palpação um pouquinho mais difícil, até por conta da CIT, mas não encontramos nenhuma víscera megalia. Com relação à pele, ao sistema músculo esquelético, ela não tinha erupções cutâneas, não tinha hiperícia, ela não chegou com o edema e o encastamento de panturrilhas pra gente já na UTI, né? Mas a mobilidade e forças estavam preservadas nos membros. Depois ela até chegou a evoluir com um pouco de edema, mas quando chegou não tinha. O que mais? Articulações sem edema, sensibilidade preservada, amplitude de movimento preservada, não tinha sinais logísticos. E com relação aos sinais vitais, ela tinha uma temperatura de 36,8, frequência cardíaca boa, ritmo regular, pressão boa, escala, frequência espiritória adequada, comportável em área ambiente. Era um paciente de altura de 1,60, com 60 quilos, e o MC de 23,4, então, dentro da faixa da normalidade. Então tá bom. Essa pessoa só deixa a nossa real. Vai aí. Vai, Ronaldo. Aí ele conheceu o caso. Ah, se livrou! Ah, ah! Ele, o Dani, eu não... Não tô na rua. Vai, Fernanda. Eu conheci o caso também, doutor. Eu tenho um detalhe curioso, que eu sei o nome dela, eu morei em Tomazino por seis meses, acabei de falar disso pro Dani, eu morei em Tomazino por seis meses, eu trabalhava no cinema de Bahiaí, e ela foi diarista da casa que eu morava. E você não pegou as duas delas lá. Uau! Que coincidente. Eu também tinha que ligar os pontos, porque eu lembrei o nome dela, e eu pensei ter visto o rosto conhecido com ele, não posso falar pra ela. Mas eu não conheço o cara do Fábio. Ele conhece profundamente o Fábio. Porque nós somos pessoas. Gabriel? Eu tô naquele começo do quadro. Tá, vai lá no quarto. Tá no leito quarto da Fábio. Vi! Daí! Eu não conheço o caso. Alguém? Claro que eu não tenho spoiler pra ninguém, tá? Então, vamos lá. Devia ter sido apresentados os dados vitais antes. É o exame físico. Pedeuticamente, né? Normais, né? Absolutamente normais. O exame físico, exceto as alterações do abdômen, também completamente normais. Tão neurológico, cabeça e pescoço, tórax, abdômen, né? Não tem alterações cardíacas, pelo menos no exame físico geral. E tem um acite que não me parece, assim, muito volumosa nesse momento. A doença parece estar só dentro do abdômen, concorda? Sim. Não parece estar fora do abdômen. A possibilidade da insuficiência cardíaca diminuiu bastante. Porque a gente esperaria que tivesse pululado e logitado. Tivesse, pelo menos, alguma alteração cardíaca. Desirei leitos desviados, 쪽pocrcapia com retinia. Mas não tem absolutamente nada. Não estamos entendendo, nesse momento, nem porque que ela teve dispineios esforços e nem porque que ela tá fazendo tempo na UTI . Não tem situação crítica nenhuma nesse momento. Ela está misturada na UTI nesse momento? Não, essa é a direção do pé. Tá bom, será que vai acontecer? Nesse momento nós não temos hipóteses mais em cima da mesa. Tem macite para poder esclarecer. Não tem fator de risco, não tem cirrose hepática, pelo menos. Não tem que ter isso, não tem manchas na pele. Circulação colateral. O que mais? Modesto que começou há 15 dias, aparentemente dentro da vida. Será que vai acontecer? Alguém tem alguma hipótese? Vamos internar e fazer uma investigação do macite e esclarecer, é isso? Isso. Bom, então tá, a dona Sede chegou no PA. O que eles fizeram? Pedir alguns exames. Então a gente tinha alguns exames iniciais que foram feitos ali no pronto-socorro. E a partir disso aí, a complementação da investigação. Então a gente tem um hemograma, um HB de 8,5 em baixo, paciente anêmica, com leucócitos de 6.700. A gente vê que tem várias alterações, né? Minocitose, microcitose, polichromatofilia, leucócitos da criócitos. Bastante de 4%, não tem desvio. Plaquetas de 69.000, né? Então um paciente com anemia e com plaquetopenia. Deixa eu ver um pouquinho mais ali. Ela é normocrólica e é normocítica ainda. Microcítica. Microcítica. Minicocitólica, polichromatofilia. Hum, hum. Tóxidos da cróxidos da cróxidos. Graça e limpa, filhocínica. Ok. Ok. Bom, foram pedidos também de 69.000 soquinhas. Também temos bilirubinas, bilirubina total de 0,97. PD normal, ingresso normal, então dentro da normalidade. Um cálcio cérebro de 7,6, discretamente abaixo do valor de referência do Lanark. Uma creatinina de 2,22. Um potássio de 6,6. Um sódio de 132. 2 analiculares, uma TGO de 117, TGP de 33 e uma RER de 166. E acabaram os anos do P.A. O que o pontonista faz? Faz o P.A., né? Nossa, alteração assim. E de fato, foi admitida na UTI? Num lindo dia de sol. Mentira, foi no noturno do Bruno. Parabéns, Bruno. Mais uma vida salva. Então, o Bruno prontamente admitiu a dona Sede, calculou o Apathe, calculou o Sofa, porque ele colocou no BD imediatamente. É a verdade do pontão. Então, ela chegou com o Apathe calculado de 3. Então, a partir desse Apathe, a gente tem que ela tem uma mortalidade aproximada de 15% e o Sofa de 4. Se a gente for olhar ali, cabelinho do Sofa, uma mortalidade menor de 33,3%. Então, a dona Sede foi admitida acordada, estável, homodinamicamente, uma pressão boa, eupineca em ar ambiente, sem urgência dialítica, né? Foram feitas medidas para aquela hipercalemia e ela respondeu. Então, apesar da extensão renal, ela não se zoou imediatamente para a diálise. Com uma diurese presente em som da vesical de demora. E foram realizadas, então, as coletas de culturas, alguns exames laboratoriais mais elaborados para investigação diagnóstica e exames de mágica. Mas a dona Sede evoluiu com estabilidade clínica, manteve a distinção renal dela, não precisou entrar em terapia renal substitutiva e, em 48 horas, ela foi de alta para a enfermaria. Acabou o caso. Obrigadinha. Na UTI, não. Foi só isso que foi feito. Vai, Luiz. Quanto tempo ela ficou internada no quarto de atendimento? Ela ficou 15 horas. 15 horas. E alguém não veio. O quê? E nem faltava votar. Eu cheguei no terceiro. Enquanto internou na UTI, você esperou mais 9 horas para poder fazer uma parte, certo? Não foi prontamente. Sim, sim. Foi ele que fez. Tinha que ter informação, mas a gente fez. Ah, obrigada por me convidirem. Ainda bem que você está aqui. Não foi prontamente. O soco você pode fazer no momento de internamento. A parte tem que esperar o pior dado, nas primeiras 24 horas. E vale os dados desde que o doente está sendo atendido no quarto de atendimento. Não é o de internamento na UTI. É o de internamento. Ok? Vale sempre a pena ir buscar todos os dados dinâmicos, intervenções. Fez uma parada cardíaca, ganha 4 em tudo. O cara faz uma parada cardíaca no PA. É ressuscitada interna na UTI com pressão boa. Tem a parte de 12. Tem jeito. Veio. Parte de 13. Sofa de 4. Qual é o maior? Quais são os diagnósticos que você tem até agora? Eu considero uma hepatopatia, mas parece mais aguda, porque ela tem evolução de 15 dias. Uma paciente com acite, talvez eu teria que funcionar, teria feito uma paracentese, só para a gente avaliar o líquido. A disfunção renal, realmente, a emergência dialítica, que claramente ela poderia evoluir, não conseguiu reverter com medidas críticas. Acho que DALT, realmente, nesse momento, ela não teria o critério de continuar, por enquanto. Mas acho que deveria conseguir investigação com paracentese. Então, eu vou terminar. O único sinal da hepatopatia que ela tem nesse momento é as transaminases aumentadas. Uma das transaminases, ou quatro, cinco vezes o valor normal, a outra transaminase está próxima do normal. Normal, eu entendo. Os outros dados de função hepática, que não estão ali, mas vai ter isso a uma. Mas ela tem uma flaquetopenia, que seria mais fácil da gente, eventualmente, justificar isso através do hiperexperidismo. Ela tem mesmo um fígado grande? Só tinha acite. Um pouco, não tinha sido identificado. Assim como o método diagnóstico nesse momento, é melhor a gente fazer diagnósticos sindrônicos e diagnósticos etiológicos posteriores. Ela tem uma lesão hepática, que é uma lesão hepática leve, sendo só com aumento de transaminases, mas a gente precisa rever o restante da função hepática. A RNI ainda não tem, né? Não. E nem proteínas. Poder acidentalmente justificar até a hipercalcemia, etc. Mas ela tem uma insuficiência renal e tem uma hiperpotcemia. Nesse momento, nós estamos imputando a hipercalemia por causa de uma insuficiência renal. Ela tem uma lesão renal e uma lesão hepática. Qual é a etiologia para isso? Nesse momento, ainda não tenho nenhuma sugestão. Melhor não ficar dando chutes. Primeiro, eu caracterizo onde estão as doenças, quais são as síndromes clínicas com as quais eu estou lidando, para depois ir buscar uma etiologia que possa juntá-los concomitantemente. Se ela tiver uma disfunção hepática, não tenho nada para poder fazer, não tenho alteração hemodinâmica, não tenho alteração respiratória. Ela tem uma insuficiência renal. tem uma hipercalemia. A hipercalemia foi tratada com? Fiz glicoinsulina. Fiz glicoinsulina, normalizou. Não fez mais nada, não tinha sinal de hipoperfusão, precisava fazer volume, nada disso. Ok. Isso pode normalizar o potássio, mas como a gente está na frente do Atlântico com insuficiência renal, nós não tratamos a causa. Esse potássio pode voltar a subir, obviamente, novamente. Se ela tivesse uma disfunção hemodinâmica, tivesse uma hipovolemia, eu trato a hipovolemia, trato o dado hemodinâmico, trato a hiperpotassemia também. E aí, quando ela volta da hiperpotassemia tratada, ela não tem mais a lesão renal. Ficou lá a lesão renal. Então, ela ainda está em risco de desenvolver a hipovolemia. Alguma coisa a mais? Ou seja, para cada coisa que vai aparecendo, eu preciso de saber onde é que eu estou. Preciso de descrever. Preciso de explicitar aonde que eu estou. Quais são as minhas dúvidas? Quais são os diagnósticos provisórios que eu estou fazendo? O que é que eu tenho que fazer a mais? Tenho que ainda desenvolver melhor qual é o grau de lesão hepática que essa doente tem e fazer mais exames para poder ver a função renal. Um parcial de urina vai bem, ver se tem uma glomerulopatia ou não. Fazer uma eco no abdômen para poder ver o fígado, se tem esplenomegalia ou não. Fazer uma função dessa acite, para poder ver se essa acite é um transudato, se é um exudato. São os próximos caminhos. É isso que se expõe no prontuário. Ou seja, o entendimento do doente é uma coisa ativa e vocês são protagonistas dessa história. A gente não sabe onde é que isso vai chegar ainda, mas nesse momento, com as informações que eu tenho, eu acho que é isso que eu posso fazer de melhor. Ou tem alguma coisa a mais que a gente pode fazer. comunica, faz a passagem de plantão agora para quem vai ficar lá, toma cuidado com esse potássio. Não sei bem por que esse potássio estava alto. O potássio não é alto, não é uma doença. É um sintoma de alguma coisa. Vamos ver o que é isso. Então, tá bom. Então, aqui eu alentei alguns dos problemas ativos e hipóteses diagnósticas que foram levantadas nesse momento inicial, quando o paciente foi de alta da UTI. Então, a gente tem dois problemas principais. A acite e insuficiência renal aguda. Um cadíro 2, aqui quase 3. Bom, com relação à acite, foram levantadas algumas hipóteses. A gente não conseguiu complementar nesse momento inicial aí na UTI essa investigação, mas foi pensado em várias possibilidades. Teatose hepática, cirrose, ou mesmo uma NERJ, hipertensão portal, uma esquistossomosa, uma aguloposfera, uma PDE, né? E com relação à disfunção renal. Será que é uma disfunção renal por sepsis? Ou será que o paciente realmente tem uma síndrome hepatorrenal? Então, essas foram as questões iniciais que foram levantadas para prosseguir com a investigação. E aqui eu coloquei algumas das causas aí de fato de escolher uma galinha. Eu não sei se ela tem a escolher uma galinha, não tem? Tô colocando, né? Meu Deus, não. Entendi. A gente tem que contar lá que ela tem o fato de uma galinha, tá? A escolher não sabemos. Não, eu vou te dar uma escolher. Então, aqui só, né? Carla tem a escolher uma galinha também pra gente pensar. Se ela tiver. Se ela tiver, ela sabe. Então, algumas causas agudas e de longa duração pra gente pensar. E a partir disso, eu tenho uma série de exames complementares, então, que foram solicitados. Alguns, eu tava lembrando aqui que talvez não esteja no slide, então eu vou pegar nos celulares. E vocês podem perguntar o que vocês querem de exame, que eu vejo se tem, se tiver, eu falo. Se não tiver, lamento. Então, tá bom. Você abre o Lanark. Tem umas coisas que eu não vou ter aqui. Agora eu vi ninguém. O doutor falando, eu tô pensando. Então, tá bom. Podem pedir exame, gente. Vocês têm. Ó, ela é o NMED. Vocês fazem o que vocês quiserem. Justificando, quase. Acho que isso aí se usa o final, né? Não precisamos de uma tomografia cerebral nesse momento, nem de um livro. Não pode? Mas acho que complementar a função hepática, que ela tem alguns dados que sugerem que o fígado esteja doente, precisamos de complementar a função renal a função renal. Junto com a creatinina, eu preciso de ver se tem lesão glomerular ou não tem lesão glomerular, que seria uma causa de insuficiência renal nessa fase, insuficiência renal agora. Acho que a saldoina serve pra poucas coisas na prática clínica. De modo geral, é um exame muito ruim, mas serve pra isso pra poder te dar uma indicação. Acho que precisa de uma época da bigona, né? No próximo exame, dentro do nosso nosso encassocílio. Doutor, mas a disfunção renal a gente está lendo em conta, sim, uma creatinina vazada. categorizou com uma aguda pra não saber. A gente não sabe, não sabe. Ela só não tem relato de que tinha insuficiência renal. A relação com a creatinina. A eco, inclusive, vai mostrar o tamanho do rim, que eventualmente pode te dar uma indicação se essa lesão renal é aguda, se tem alguma doença. Infiltrando o rim ou não, ou se tem um rim que já é de pequeno tamanho. Eu ainda não posso levantar um diagnóstico diferencial de eco-dysplenomegalismo que eu não sei se tem isso. O exame físico não me identificou. O exame físico, nesse momento, nós ainda estamos na CID. Nós só temos a CID. Certo? Então, vamos buscar mais informação. Quais são os dados desses que a gente quer que você tem? A gente tem... O que é? O que é mesmo? Eu quero saber... É Rinho também? É Rinho. Então, tá bom. Vê o zóio que vão não passar para vocês o que tem. Ai, meu Deus. Aqui, aqui. Vê o zóio. Agora, caniados. Não tem. Ai, eu tenho. Não, não tem. Eu tenho aqui. Depois. É que depois o fluxo da UTI tem. Mas era normal. A UTI era 1,2 com o PTT de 29. Ok. Proteína, pelo menos. Temos uma hidrofórdia de proteína. E o... Coisa vai pegar. O... O que é isso? A UTI era 2,6. O valor de referência é 3,5 a 5,7. Então, a UTI é baixa. Tem algumas coisas para insuficiência renal, para insuficiência hepática, desculpa. Uma discreta, aumento de glibulina, mas tem gratinina. Não tem que ter isso, não tem que ter... que é um RNI normal. Me parece que esse fígado, do ponto de vista de função, nesse momento, eu preferi explicar essa hipoalbuminemia para uma doença, outra doença, uma doença cróica, uma doença cilíntica, uma doença renal, que não é uma doença hepática. Não sei se vocês concordam. 2,6 a albumina é muito baixa, geralmente, para e passo com aumento do RNI e outros sinais mais evidentes da disfunção hepática. Mas, a parçal de urina provavelmente não tem, ninguém mais faz isso hoje em dia. Não tem parçal de urina. Nem a parçal de urina. Nem a parçal de urina. Tem uma veia clínica, eu pediria um parçal de urina, tão fácil de fazer, ver se tem proteína ou não, se tem hemácia, se tem um aumento de agulatia. Se ela for evidente para poder causar insuficiência renal e para poder causar hipogunemia, cítio e edema, isso apareceria no parçal de urina com facilidade. Isso em 6 horas. Ok, é? Então, tá. Ah, vamos fazer uma imagem que tem. Pera aí. Então, foi feita uma endoscopia. Isso tem. Eu tinha varizes esofágicas, eu tinha varizes isoladas em fundo gásico de fino médio carência, pequena quantidade, sem sinais de sangramento resistentes, sem nodosidades. E, né, então ficou como esse aqui, VV1, que é essas varizes de fino médio carência, essas gástricas, e uma gastrite enantrematose antral discreta. Ok, sem varizes de azul. Mas tem varizes, mas tem gastropatia hipertensiva. Concorda? Acho que estamos indo para um caminho de hipertensão com o portal do símbolo. Aumentou a verossimilhança da lesão empática, mesmo com bilirrobina normal e pouca elevação aqui nas aminárias. Enfim, o fígado é desse jeito mesmo, né? Mas acalme. Não, concordo. Fazendo uma análise do líquido cítico, claro. Tem. Na admissão da UTI, não. Tem mestre à frente. Então, vamos passar. Tá, quer os outros exames fundamentais, tom de bidone? Alguém quer tom de bidone? Não, não tem. Tem. Antes do tom. Então, tá bom. Então, foi feito ultrassom de sistema pórter hepático que não resolveu para nada. Só deu acite. Que óbvio. Não tem baço grande, né? No eco não mostrou nada. Esse era absolutamente tudo que tinha escrito no eco dela. Faz a sua crítica que você ia fazer ao eco. Não. Não, não, não. Não é nada disso, não. É que a presente chegou à noite e não vou ter um eco à noite. É porque a primeira coisa que eu fiz quando ela chegou quando a gente tinha essa informação, primeiro eu queria saber tipo, aquilo era acite ou não era acite, é volumoso ou não. Então, o exame que eu tinha mais fácil para fazer de cueca era a tomografia, que vai estar provavelmente no próximo slide. Fica a tomografia azar. É que era de noite e eu queria saber se tinha acite ou não tinha. porém, na tomografia a gente tem algumas alterações importantes. Então, ela tem sinais de hepatobatia difusa, com infiltração gordurosa ou edematosa, uma esplena negalia homogênea com sinais de estilos de circulação colateral no endoslênico que podem ser relacionados à equilibração pulmonar. Pulmonar? Colocou isso no lado. Digitei. Acentuada a síntese, eu não vi o télvico, limpa a mão do megalia das nossas cabeças. Nas cabeças para a órtica à esquerda e externa à esquerda, o paciente com o linfomodomegalia e múltiplas imagens avaladas, por vezes complenta, as docentes a vários tempos, sugerindo também linfomodomegalia. Então tá, aqui tem umas imagenzinhas da toma, mas tem o vídeo. Mas tem bastante acite, É. Você quer ver o vídeo? Não, não. Tá bom. Não, é porque a Bruna é porque vocês falam as peças falando sozinha. Tá, aí. Ela foi. Não, não. Tira o som. Tá bom, beleza. Valeu. Opa. Tira o som. Tira o som. Tira o som. Tira o som. Obrigada. Os fins são de tamanho normais? Os fins são de tamanho normais. Entende o avanço. Andressa, você sabe, né, Andressa? Não, não. Você não. Eu não sei, mas eu ouvi mais a método do tempo. Eu comentando com o Bruno. Eu tava do lado. Carol. hipertensão portal. Então, hipertensão portal. Hipertensão portal. É sugestivo lá. É. Tem ali uma circulação colateral ao redor da deis plênica. Tem, aparentemente, uma hipertensão venosa gástrica. Mas tem muito linfonodo, né? Tem muito linfonodo retropelitoneal e no hilo hepático. Que doença hepática é essa que faz hipertensão pulmonar? Hipertensão portal, desculpa. E que tem linfonodo megalias? Não é muito compartilho. Linfonodo megalias, obviamente, sugere doença neoclásica. Ou uma doença infecciosa crônica, superfluosa. Então, muito dado agora. Bem, bem avoados, né? Aparentemente, o rim, nesse momento, tá degraiado nessa história com o secundário. A visão primária não é ninguém. o que que esse doente fez, essa doente fez hipertensão? Sem acidose, sem... Será que o rim tá perdendo função rapidamente? Não? Precisamos de um? Piquezinho. De um piquezinho, né? Agora precisamos ver essa síntese. Piquezinha. É nisso que mora agora o nosso próximo exame importante. Concorda? São mesmo. como é que... O que que tá aqui? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então, eu sou ultrassomêncio, não deu pra nada. Ela também fez um evocardio. Vocês querem ver o evocardio? Ou você quer ver o piquezinho primeiro? O evocardio tá normal, mas tem um derrame pericardio. Isso. Ah, inclusive esse evocardio aqui, doutor, ele deu uma redorota. Uma redorocitou. Ó. Trazou de gestão boa, um evocardio de gestões normais, um VD com dimensão externa, derrame pericardio moderado, circunferencial, e uma presença de uma imagem hiperenogênica aderida ao pericardio visceral, adjacente ao VD, não móvel, com espessura de 5,6 centímetros. Ficou interrogado se ela tinha um quadro, ou se era um espessamento visceral, ou se era uma tumoração. Então, suspeitaram de endocardio, para pacientes, suspeitaram de um trombo ali no VD, então isso mudou algumas condutas para ela. Tinha algum sinal de tamponamento? Não tinha. Não? Não, tinha só esse derrame pericardio, que era moderado, que era uma lâmina menor que um centímetro, e essa imagem aí que gerou alguns questionamentos. Então, prometi. Vamos lá. Vamos brincar aqui, já que nós temos tempo agora. Só uma coisa, ela ficou estável, assim, é um paciente que era sem investigação, na verdade, mais de enfermaria, então ela ficou muito pouco na UTI, e esses exames foram feitos na enfermaria, a gente acha que a clínica médica vai investigar, a gente está estável, está bem, exames normais, aquele potássio para mim estava errado, porque quando ela chegou a repetir, já era 4 e pouco o potássio dela, e a gente falou assim, está estável, ficou acho que 20 fatores na UTI, e a gente liberou o paciente. Então, epocardio, tudo isso foi feito na enfermaria. Então, outras... Depois ele vai... Para não perder a graça. E aí, Bruna? Não, vamos seguindo. Ela tem a CIT, tem a infonomegalia, a réplica de banhão, só importantes. Não estamos entendendo bem qual é o papel dessa circulação, dessa improvável hipertensão portal, tem até um fígado que é grande, mas, enfim, uma infiltração hepática, alguma doença, mesmo no começo, pode fazer um pouco de hipertensão portal, será que essa hipertensão portal, por causa desses infonodos, um hilo hepático, a ponto de fazer uma instrução lenosa? Seria muito capricho. Mas, enfim, eu não iria para esse caminho para poder fazer o diagnóstico diferencial. mas surgiu uma coisa nova nisso aí, nessa época, que é uma segunda membrana, uma segunda serosa comprometida. A lei do território tem um derrame pericárdico também, que não cabe muito. Será que é pela hipoglumenemia? A gente não faz muita época com a menemia, mas também pode fazer a nasarca, dela em plenar, dela em pericárdia. Mas aumenta a chance de que tem alguma doença neoplásica dentro do abdômen ou de novo no pericárdia ou doença altidura ou doença infecciosa com a hipoglose. Certo? Nesse caminho que nós estamos. Alguém tem alguma ideia do pericárdia? Não. O que a gente precisa de próximos anos se nós estamos nesse caminho? Vocês entendem? Uma paracentese. Uma paracentese. Uma maldita paracentese. Essa é a paracentese. E, sei lá, eu desceria para poder discutir essa eco com o cara da ecografia. Eu também fazia ali alguma tomografia de retórax para poder ver se tem um tumor ali mesmo ou não. Uma infiltração, se tem alguma coisa no mediastínio. Então, está bom. Então, a paciente foi para a enfermaria, apresentou esse ecocardio com essa imagem hipericogênica e foi iniciada em termos de coagulação plena para ela devido a esse suspeito de trono em VD e foi começar um tratamento empírico para a hidrocardia de bacteriana. Começou a um procedimento subacteria e genotamicina que não se sabia exatamente o que era essa imagem, né? Só que nesse período ela foi piorando o quadro de acite. Foi ficando mais desconfortável, pior para a ventilar e foi realizada então uma paracentese de alívio e diagnóstico. Foram tirados 3 litros de líquido acítico e o material foi enviado para a nave. E, após a função, porém, uma paciente com uma retopenia anticoagulada por funcionário na enfermaria sem o E depois a gente quer Nutella porque quer usar ultrassom, né? O que aconteceu? Logamente, 4,5 instabilidade hemodinâmica piora a distinção de função renal redução da diurese e, de novo, lá estamos nós para receber a dona Sede. Agora sim, ela tem uma nossa. Bruna, saiba para mim, por favor, o resultado da primeira análise de líquido dela. Eu vi aqui no próximo slide que não está. Não, não é Bruna. É a Bruna. Ela fez tanta brilada. Não. Qual que é a senha do Lamax? GH4100. Tudo mais. O que é esse negócio do login? O que é? Quebra aí. É o login com QH. HSPSC. HSPSC de H4100. Isso. Olha o seu gelado. O monarca está demorando, gente. Eu não me lembro. Foi dia 14. Eu também não. Não, não tem as datas aqui. Você não tinha percebido que tinha um trombo no prefeito direito? O próprio reto. Aqui, não ficou como o trombo mesmo. Foi a hipótese diagnóstica de um coágulo, mas não confirmou. Ela fez só o transtoráceo mesmo. Ficou várias possibilidades e ele estrabeu tudo. Na enfermaria, isso que a gente ficou, porque aquele coágulo e do cardídeo, depois que veio para a gente, foi assim, mas não está no pericárdio, está dentro da faculdade. Fazia sentido o diagnóstico de um do cardídeo de trombo. Podem até acertar. Essas coisas acontecem. Nesse momento, acho que não dá para levar, levantar hipótese de um do cardídeo com esse... Sim, só que quando chegou na UTI, a gente ficou muito mais pensando, por que está espessado o pericárdio? Isso é um tumor, é um espessamento pericárdio mesmo? Daí, desenrolar. Passa a etiologia. Então, leucócides 100, hemácias 7.200, polimortos nucleares 26%, mononucleares 73%, e osinófilos 1. Proteínas protais e frações. Proteínas protais 2,9, albumina 1,2. BAR, néxido de BAR negativo. Cultura gerais novo crescimento. Algumina 1,2. LDH 74. LDH? Quanto? LDH? 74. Medido de 7,40. Fund também negativo. E ADA 6,5. Gaza dela é de 1,8. Sugestivo daí, João. Gaza é de 1,8. Não, aqui já não suspeitassem. Não é BBA, não tem nada a ver. O LAD é de uma decimose prévia, agora com o cardídeo. O Gaza também, a tomo já mostrava, né? Que foi verdade, já não fugiu muito do portal, até para justificar a sítio, já esperava. Circulação planal também já esperava. O pessoal está aqui andando, dá uma tristeza, né? Quando o pessoal faz um diagnóstico, não tem nada a ver, né? Porque eu jogar alguém, empurrar um diagnóstico, vindo do cardídeo, não tem nada a ver. Pelo menos pediram cultura antes de começar o antibiótico? Pediram, mas todas as culturas dela, em todos os momentos, foram negativas, não tem nada a ver. Não tem necessidade de antibiótico. Ok, bom. A sítio deu uma decepcionada, né? O líquido a sítio. Tem celularidade baixa, tem proteína baixa e BH baixa. Então, aparentemente, é um transgurado. Então, aparentemente, a doença não está no território. A doença é uma doença sistêmica e está causando a sítio. Em 1962, um cara chamado Light, lembra o primeiro nome dele? Criou esses critérios de derrame pleural, de ligno a sítio, de transgurado e de excurado. Com esses níveis de corte de 3, de alumina, de... Não engano, era 200 de BH. Era 200? É, mas que fique claro que, assim, sensibilidade, especificidade é uma coisa com 70 abaixo. 72, 75. Então, às vezes você pode ter lesão de peritone ou de pleura com proteína baixa. Na maioria, às vezes, da proteína da baixa, a alteração é sistêmica. Mesma coisa com a técnica da água, mesma coisa com o hipose, o hipose. Mas tem muito exame aí. Tem proteína, tem célula baixa, está tudo baixo. Clitonina, o demônio, o demônio, o demônio. Está muito líquido, seroso. Está bom? E agora, o que a gente faria aí? A gente ficou um pouco fora, ficou um pouquinho de ordem. Eu te mostrei isso. Eu sei, eu esqueci. É porque a enfermaria fez só... Ela saiu da UTI, ela veio em tudo, eles fizeram a parasintese lá no... E ela voltou para a gente. Quando ela voltou, que daí a gente fez... É que você não estava acompanhando, por isso eu que... Foi a ruim. Obrigada. Na UTI, que a gente ficou com essa... Viu o líquido acídico, viu o gato... Ah, a gente vai confirmar se ela realmente tem sinais de pertenção corta ou não. Por isso que daí a gente foi fazer endoscopia, a gente foi fazer o drogadepático para ver se realmente tinha hipertensão corta. Ah, tá. Não, mas aí está certo. Não sei, deixa eu ser certinho. Só para a gente lembrar... Você tem uma melhor investigação do tórax? Mas nesse momento nós estamos com uma razão hepática inicial, uma estérula, uma tite, não há mais nada que isso, embora ela seja magrinha. A gente vai ver se tem outro fator de risco para ter doença hepática viral, etc. Célulo plasmina... A gente tinha... A gente pediu isso. A gente pediu isso. A gente pediu isso. Já era normal? É, a gente pediu todos os... Ah, ok. Pensando em doença de depósito, doença autoimune, tipo, doença anca, tudo. E examinar melhor o tórax. Então, tá bom. Vamos lá. Então, depois da intercorrência, ela foi readmitida na UTI, com uma taxa um pouquinho maior de 14, um ponto só a mais, mas ainda assim chegou estável, apesar do HB mais baixo, não precisou de droga evolutiva. A princípio foi transfundida, logo melhorou. Então, ela veio acordada, hipotensa, com uma PM de 60, com a frequência espiritual de 26, saturando bem, porém, com catéter a 2 litros, foi feita a transfusão de agrocomponentes e a paciente evoluiu com melhora clínica. Então, depois eu vou mostrar o fluxo dela certinho para a gente passar no dia após dia da evolução. Mas aqui foram levantadas, então, algumas hipóteses diagnósticas mais aprofundadas. Então, a gente tem um paciente, fechamos aí com a possibilidade de síndrome hepatorrenal, uma disfunção renal aguda aí, cadírio 3 já. Então, novamente, pensando sim, mas como suspeita já vem em menor de sustoanose, leishmaniose, foi pensado em NASH. Em algum dos exames, tinha lá que a paciente tinha uma estratose hepática melhor 3. Lá de trás. Lá de trás, né? Acho que foi a primeira toma que ela fez no serviço anterior. Foi levantadas as possibilidades de uma doença autoimune, mas a paciente tinha todo o painel negativo, não positivou nenhum de corpo. Foi pensado em uma causa oncológica, principalmente por conta da linfonodomegalia abdominal. E também a gente doou um CA-125 dela que veio aumentado. Então, foi pensado também em uma causa oncológica ali de ovário, por exemplo, síndrome de meios. Foi pensado também em uma disfunção hepática secundária pericardite construtiva, a paciente aí com estressamento de pericardite, que pode estar fazendo uma disfunção por conta disso. E a partir disso, então, a gente foi tentando trabalhar um pouquinho melhor. Então, aqui, a gente tem o fluxo da paciente com todos os exames aí mais gerais da nossa rotina. Então, a gente tem aqui no D1, a paciente chegou com o HB de 4,7, né? Foi transpondida, plaqueta de 83 mil, na admissão eram 69 mil, então ela não teve mais ou menos nessa faixa. Chegou com o potássio de 6, ela já estava com uma cretina de 3,5, quando ela chegou no pé era 2,2, então uma ureia de 142. O lactato de 1, PCR sempre mais aumentada, né? A paciente sempre mais inflamada, mas sem nenhum outro sinal aí com infecção. O RMI bom, a albumina de 3 e o débito urinário de 450. O SOFA na admissão dela era de 4. Então, aqui nesse dia, no segundo dia de internamento, de reinternamento na UTI, foi iniciada a reposição de albumina para o paciente. Começou a tratar, então, com um frasco de 6 a 6 horas. A gente vê que a albumina aqui era discretamente mais baixa, né? 3 e 2, mas então a gente começou o tratamento para ela. E aqui, pensando assim, então, no quadro de síndrome hepatorrenal, foi começado a tentar o tratamento com vasopressores para ela, para tentar fazer vasoconstrição esplânico e começar a tratar o problema dela. Então, ela começou a usar, a princípio, vasopressina. Depois, teve umas mudanças e a gente começou a ter repressina, mas no começo foi feito isso, então. Só que ela foi progressivamente piorando, só o final dela, né? Então, aqui já é um potássio de 6 e 2. Depois, as plaquetas foram recuperando ao longo dos dias, mas a paciente ainda com muita coisa para você trabalhar. Então, aqui foi começado a reposição de albumina. E nesse dia aqui, a paciente evoluiu com necessidade de início de hemodiáce. Então, foi consumado um catéter pelo TANI. Me deu muito trabalho esse catéter, ele só deu por uns 4 dias, mas ainda tudo certo. Aqui, uma criada de quase 2, moré de 157. Foi iniciada, então, a princípio, uma diária sem UF. O paciente já não tinha uma adiurese mais adequada, né? E aqui foi trocado, então, a vasopressina por noradrenalina para ela. O que mais tem de importante aqui? Plaquetas em recuperação, né? O resto dos exames, ok, compensada. A bilirubina sempre boa. Ela nunca chegou a fazer grandes alterações. Até subiu um pouco, mas ainda dentro do limite da normalidade. E acho que é isso. Então, aqui no D7 foi o dia que ela... Deixa eu ver se esses dias... Aqui no D7, a gente estava com o paciente progressivamente piorando. Então, a cite dela foi cada vez piorando. A gente não estava conseguindo ir muito para frente no diagnóstico. E a gente queria funcionar novamente, porque ela já estava ficando com mais desconforto por conta dessa cita, que ela já tinha tido intercorrência de ter tido um foco hemorrágico, precisar ser palitransfundida. Então, a princípio, a equipe da cirurgia que estava acompanhando não estava muito querendo permitir que a gente fizesse uma nova função. Então, a gente queria que fosse feita uma videoloparoscopia, diagnóstica, né? Só que o paciente estava mais compensado no começo. Tinha-se esse receio de sangramento. E depois de uma série de insistências, a gente conseguiu convencer o médico a fazer. Então, nesse dia, o etapa de internamento, ela foi para essa vídeo. Então, a gente vê. Deixa eu ver mais um porquê aqui. Aqui ela tinha sangrado bastante. A gente não sabia exatamente de onde ela estava sangrando. Mas, aqui nesse dia, ela já estava com o nó um pouquinho mais alto. Já estava mais instável. Então, a gente suspeitava que talvez ela tivesse algum sangramento que estivesse continuando ali. Na verdade, é o abdominal. Então, ela foi para a vídeo. Então, foi feita a videoloparoscopia para ela. A gente pediu para o Dr. Sampaio olhar principalmente ali órgãos ginecológicos, procurar se tinha alguma coisa para câncer mesmo, alguma coisa oncológica. Olhar bem o fígado ali para a gente tentar entender. Então, nessa vídeo-loparoscopia. Não foi visualizado carcinoma pós-peritonial. Tinha líquido acítico em grande quantidade. Vários focos ali de coágulos. Era mais hemático mesmo, mas acho que muito decorrente daquela função que tinha sido feita, que ela sangrou. Bastante distanção de alças. E o fígado bem esterotótico. Nas palavras do Dr. Sampaio, era um fígado estranhão. Então, ele não tinha cirrose macronodular, mas era um fígado com uma fibrose já bem avançada ali, F3, claramente esterotótico. Foi feita em ter uma biópsia. Ele até mandou foto que ele cauterizou bastante para não sangrar, para comprovar para a gente. E ele drenou mais ou menos 3,5 litros de líquido acítico, que também foi mandado para análise, mas não veio muito diferente da análise anterior. A foto é... Essa foto é dela, não é? É dela. A gente tem no vídeo. Esse vídeo é dela. Aham, a Bruna vai pôr para a gente, né Bruna? Bruna? Aí vai pôr. Então a gente tem aí o inventário da cavidade dela. Peraí. Acho que você... Não, não sei o que fazer aqui. Tem a meia azulídeo. Então tá, então ali a gente vem intestino, líquido, sangue. Vai descrevendo, Bruna, você fez o mesmo cirurgia, Bruna, você... Alguém com cana ali... Mas a barriga é dela. Tem mais um, será que isso é outro já? Figa do freio. Figa do freio. Estranho. Estranho, peso estranho. E tem outro ainda, outro vídeo. E tem um, fica aqui só um o que voa internet do freio. E tem um, por quê? Tem um, por quê? Tem um, por quê? Obrigado. Então, a gente foi pra vídeo, então, trouxe pra gente aí uma alteração importante hepática e devolveram ela bem ruim pra gente, né? Então, com os hidrógenos ativos, ela bem listada, teve uma piora bem importante depois dessa vídeo, sangrou, precisou transfundir, e era isso. Então, tá. Daí, nos próximos dias, então, a gente conseguiu estabilizar ela um pouquinho melhor, continuou a reposição de albumina, né? A gente prosseguiu. Sempre ali, 25 médio de ureze, 25, zero. Só que, progressivamente, conforme a gente foi estabilizando melhor a hemodinâmica dela, transfundindo, parando os sangramentos, ela foi melhorando, a gente foi conseguindo desmamar a droga vasoativa. Nesse dia aqui, a gente associou a hidrocordizona pra ela e foi, assim, muito rápida a melhora, quando a gente associou, não sei nem se não tinha algum componente ali, exerce ali, insuficiência adrenal, mas a gente colocou, ela teve uma melhora, até ajudou a subir um pouquinho mais as plaquetas. Mas, nesse dia aqui, então, que a gente conseguiu desligar a droga vasoativa, a gente trocou a noradrenalina por ternipressina. A gente fez uma pesquisa, então, sobre qual medicamento usar entre terni e nori, e não tem diferença em desfecho, só que a ternipressina, ela tem grandes vantagens pra gente, né? Pensando que a gente quer, progressivamente, diminuir o suporte imodinâmico da paciente na UTI. Noradrenalina precisa de uma meia central, a gente precisa de suporte dentro da UTI, né? E pensando em, progressivamente, desinvadir essa doente, e ter condições até de ela poder ir de alta pra enfermaria, a gente substituiu a noradrenalina pela terni, e desde então, nesse dia, a gente começou a ternipressina pra ela, e a gente viu uma melhora muito importante. Nesse período, ela teve mais uma queda em plaquetas, mas que foi recuperando um pouco mais depois, e aqui a gente vê que a função renal dela foi, progressivamente, melhorando. Então, aqui, a gente começou o estímulo com diurético pra ela, então, ela originou quase 2 mil aqui, 4 mil, 4 mil e 200, até que no D14, que foi ontem, ela tava já com uma creatina de 1,5, urinando bem, e, inclusive, recebeu alta da nefrologia, né? Só que nesse dia aqui, ela teve uma piora bem importante da CIT, e a gente precisou fazer uma nova função, ela tava bem desconfortável, por mais que ela estivesse melhorando hemodinamicamente, tivesse tendo uma resposta clínica favorável, ela piorou muito a CIT, piorou parte ventilatória, e a gente precisou fazer uma lava com o seu, e a gente drenou 7,200 litros, saiu muito, e ainda tinha mais pra sair. Ah, mas já tava com a alfina boa, já tava repondo, então a gente foi com segurança, e a melhor assim... E ele era mais hemorrágico ainda? Ele era mais hemorrágico ainda, acho que tinha muito coletado do pós da vídeo dela, e aqui você vê que eu fiz furo demais, 2,5 de potássio, botando o respirórios, tudo bem, e a paciente, então, teve uma melhora bem importante, compensou bastante da parte renal, função hepática ali, a plaquetopenia melhorando, e no D14, então, ela teve alta da nefrologia, e hoje o D15, ela teve alta da OTI, desinvadida, com uma creatina de 1 e 2, com um pouco de acite ainda, mas bem confortável, em área ambiente, estável, hermodinamicamente, pra prosseguir aí com a investigação na enfermaria. Então, hoje a gente checou a biópsia hepática dela, ainda não tem, mas a análise citológica ali não tem nada pra malignidade, então, não tem... Não temos a suspeita grande, mas não parece que é nada oncológico, é... Calma, tem um slide. Então, a gente conseguiu compensar um pouco melhor, a gente ainda não tem um diagnóstico completamente fechado, né, mas a paciente melhorou bastante aí com o tratamento que a gente fez, e eu botei esse slide pra gente pensar, então, tentar elaborar um diagnóstico final, que a gente não vai ter, porque a gente ainda não tem principalmente a biópsia, que vai usar a resposta principalmente do etiológico e patológico, mas acho que ficou um exercício aí pra gente pensar. É pra gente preencher isso aqui. Não, nós vamos fazer isso. Então, falamos agora e falamos depois. Vai, Alfredo. Bom, eu vou fazer esse exercício que a gente tá fazendo todos os minutos aqui, não sei bastante da ideia, acho que realmente falta agora... É, quando a gente encontra doença rara, o exercício fica meio suspenso no ar, né, eu digo que a gente traga doentes que a gente possa fazer raciocínio que mudam o conduto significativamente. Então, a gente não vai acertar a doença que tem, mas acho que valeu todo o resto. Tá pensando em parto, a parte... É, porque, assim, a grande mensagem que eu gostaria de passar pra vocês é de que tenham consciência daquilo que tá fazendo, verbalizem e tornem explícito o raciocínio quais são os próximos passos, o que vocês estão pensando. Então, o que sobrou pra nós? O que sobrou foi uma hepatopatia, talvez subaguda, crônica, já tem algum tempo, mas teve uma agudização decente de uma doença filtrativa nesse fígado, né. Não sei se só esteatose justifica isso tudo. É um fígado muito infiltradão. E outros sós... Tem um pouco de hipertensão. E se sozinha, ela ia causar tanto aumento de fígado. Alguma coisa... Não é um caso típico que permite, assim, um raciocínio com muita certeza. Por exemplo, Será que ela tem mesmo uma síndrome hepatorrenal? Não... Eles acabaram fazendo noradrenalina, depois que a neplicina, ela melhorou. Ficou no corticoide também, em um determinado momento. Melhorou. Não sei se depois do corticoide. Não consegui entender bem. Como é que a gente faz o diagnóstico de uma síndrome hepatorrenal? Tem que ter uma doença renal, uma doença hepática, desculpe, não é síndrome hepatorrenal. Tem que ter uma doença hepática grávida. Ela aparentemente tem uma doença hepática grávida, mas não compromete a função significativa. Está meio estranho. Está meio fora de curva isso. Não é isso que eu gostaria que vocês levassem para cá, eventualmente? Será que síndrome hepatorrenal pode acontecer numa doença? Grave a discussão renal com pouca, mas com função hepática ainda bem preservada? Está meio estranho. Síndrome hepatorrenal, tipicamente, é uma avidez pulsóide. Não tem um pulsóide urinário, por exemplo, em nenhum momento. Acho estranho isso, de um modo geral. Vocês têm muita síndrome hepatorrenal, só porque tem a lesão hepática, daí tem uma disfunção renal, faz para o diagnóstico de uma síndrome hepatorrenal. Dentro de uma lesão hepática, pode fazer lesão renal, não é uma síndrome hepatorrenal. Como é que faz? Quais são os diversos tipos de síndrome hepatorrenal? Você vai responder isso? Eu vou, eu vou. Vai responder. E é isso que é o caminho. Essas são as nossas dúvidas. Precisava de fazer uma revisão na literatura, agora, para poder ver se a síndrome hepatorrenal pode caber nesse caso. e se não é hepatorrenal, tipicamente tem um prognóstico muito ruim. Você pode eventualmente controlar um pouco uma droga vaso-dressora, pode fazer o lente se sustentar, até que ele receba o transplante. E ele, parece que normalizou a função hepatorrenal. Mas ela já tinha insuficiência renal com uma síndrome pequena quando chegou. Mas concordo com você. Aí é uma outra possibilidade bacana essa que nós estamos fazendo. Depois que fizeram a função, segurou, fez aumento da hipertensão pulmonar, legal isso. Pode ser que tenha diminuído a pressão de perfusão renal. Feito uma hipotensão na hora, fez uma pequena insuficiência renal por hipoperfusão. Porque depois, com a hora ver na linha, mais até a hipotensia, ela ficou aí 8, 10 dias, precisou de... Essa é uma outra possibilidade. Mas ela já tinha uma lesão renal ou já quando internou. Mas talvez tenha piorado mesmo por causa da punção que foi feita de hipotensão. E depois de 10 dias internado na UTI, ela tenha melhorado. Não estou olhando muito para você, porque vocês sabem do caso. Mas enfim, são as coisas que a gente levantaria na beira do lente. O que mais? Me ajudem aí. As três principais causas de essa insuficiência hepática mais crônica, seria um pouco mais arrastado, seria gordurosa, álcool, e aí teria as hepatícias seriam um pouco mais agudos. Mas o linfandoso depois, o pessoal quando olhou tudo, fez o inventário, até mesmo o doutor Sampaio, tem experiência, ele não achou que tinha. Na tomografia, ele viu a tomografia, discutiu bastante com a gente, ele não achou que tinha muito linfandoso. Tanto que a gente tinha pensado, será que ela tem alguma doença? Quando ele olhou as imagens, ele falou assim, sempre o cara ao dor, a patologista, mas a princípio, a gente começou a desviar o pensamento, quando a gente virou dor, será que é uma doença, uma doença ecológica, mas aí naquele momento ele falou assim, olha, não vai pra ir. Não vai pra ir, olhando a tomografia, não há um público que tem que ficar da cavidade. Acho que deu uma corrigida no exame de imagem, provavelmente tenha valorizado a do que. Sim, a gente começou a querer desviar, e a gente tem que parar e voltar. Acho que é mais compatível. Quando ele olhou, então os linfonosos realmente não eram grandes e não eram significativos. Uma análise do líquido também mostra que possivelmente é um transidário, que a gente descalona ou diminui a verossimilhança da possibilidade de doença neoplásica ou de doença infecciosa crônica. e volta novamente a pensar o que está causando infiltração desse fígado e uma hipertensão pulmonar relativamente esquerda. Mas tem esplenomegalia, acho que isso justifica de qualquer forma a plaqueta baixa. O que não está bem completamente compreendido é a insuficiência renal como sendo por síndrome e etatorrenal. talvez esse componente de hipotensão que ela tem no compartimental localizada possa ser melhor explicado. A gente corrigiu isso tudo, a melhora foi assim muito rápida da função renal. A última função que fez, nossa, ela melhorou muito. Aí melhorou a hipoperfusão, tudo. Eu não lembro muito bem do diagnóstico da função renal, terapêutica, mas se eu não me engano, quando ele ia fazer a reposição da alumina, quando começou a fazer a reposição da alumina dela ela ficou um pouquinho, foi só depois que começou a viajar. Ela tomou vários hits durante a reposição. A gente começou a repor, daí sangrou um monte, daí chocou, então foi para a cirurgia, então ela perde parâmetros. Ela tomou um monte de hit e a gente fez hipoperfusão, depois tinha a perdição abdominal, então a gente teve que começar, a gente fez no Pimana, pensando no método renal, que a gente começou tudo isso, o basotessor, a alumina, só que ela foi tomando uma outra outra. Foi a pior, a pior da função dela foi depois do choque da ave. Foi depois do choque. Ela teve a enfermaria, teve o choque e chegou com o final pós-choque. Daí que ela foi transgiar, e quanto que compensou, melhorou ali o HB, transfundiu, aí ela foi começando a responder. Ela chegou ali com 2,2, 170 de ureia. Às vezes é um número que já tinha a admissão. só que ela foi com o cachorro. Ela foi com o cachorro, não parecendo o choro. Ainda vai ser uma areia pequenininha, uma pressa pequena com uma areia lá em cima, uma areia alta. Então, naquele, até mesmo quando eu admitia lá à noite, falei assim, para mim isso é agudo. Para mim, quando eu olhei, assim, é agudo. O que é a causa? Não sei. Tanto que o nosso pensamento, depois que ela voltou para a UTI, depois que ela fez o choque de morracha, era justamente isso. A gente precisa determinar se ela tinha hipertensão forte ou não. Para a gente poder começar a pensar em quais seriam os possíveis diagnósticos. Depois que a gente pensou na minha estima de mióscito, somose, ineste, que ela não tinha história do oculismo. Então, já se mudou essa parte. Essa parte. E ela tinha hepato e espleno. E os pensamentos pericárticos, a gente tentou várias vezes fazer o eco. Só que quando a gente faz o eco para excluir pericardia construtiva, a paciente não pode ter ataque cártico como que ele está com o vasopressor. Para poder medir o gradiente durante a inspiração, inspiração, porque tem um gradiente válvular lá que eles fazem. Então, a gente não conseguiu. Ela ia fazer... Eu acho que ela fez ontem. Ela ia fazer, só que a gente fez na paracitecla está muito desconfortável. A gente foi postergando, mas isso foi uma hipótese também do pessoal, do pessoal da cardiologia. fez um plantão, olhou, e falou assim, o pato soleno, o Pablo Góes, o PEN se implicou de consertiva também. Só que a gente não conseguiu excluir isso ainda. Mas assim, a gente subente, vai passar assim tudo isso. Porque o... macroscopicamente, o que o Sampaio falou, ele falou assim, parece muito patopatia para os teatóis. Isso é muito inércio. Ele falou assim, olha, pela minha experiência, todos os livros que eu vi, macroscopicamente, tem que esperar biópsia, evidente, né, mas a aparência dele, sim, tudo bem branco, infiltrado. São diagnósticos de trabalho nesse momento, de uma epotopatia crônica, recentemente alunizada, com uma moderada hipertensão portal, de pleno negarinho, com hipersplenismo, manifestado só nesse momento por latetopenia. e que tinha hipogrominemia, em causa disso, também tinha acite, tinha enzema periférico, talvez um pouco de hipoperfusão renal, fez hiperpotassemia na hora que chegou, se corrigiu a hiperpotassemia, devolveu para ele, estava numa fase de investigação, quando fez ele fazer a função de acite, fez um sangramento, ela fez uma hipotensão significativa, fez mais lesão renal, fez mais acite, para poder corrigir isso, vocês fizeram reposição de sangue, albumina durante um tempo e vaso-efressor. Ela não recuperou a função renal rapidamente, ela levou alguns dias para recuperar, precisou de suporte dialítico em mais ou menos uma semana, dez dias, e depois começou a voltar a ter função renal adequada outra vez, não sei se foi exatamente por causa da terripricina, se ela estava numa fase de começar a melhorar. E agora nós estamos esperando duas informações, para poder saber se essa lesão é só hepática, se é só estiatose, ter uma outra doença que esteja infiltrando o fígado, tem estiatose de macroscórdia também, tem estiatose, que possa estar infiltrando também o pericardio, ter um componente de pericardio com o perfil associado. É isso? Não, está bom. Está bom?